Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Mas você pode ir embora. Não, não é. Não é. Mas eu vou embora. Não. 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 Não, não. Hum. Hum. É muito pesado em casa. Hum. Hum. Hummm, hummm, tá? Tá aqui, o que é? É muito legal, mas... É muito legal. É muito legal. Estou a gente aqui. É muito legal. É muito legal. É muito legal. Você pode se enfrentar o mundo do Tchê? Essa é uma maneira diferente. Você pode se enfrentar o mundo do Tchê? Sim, é bem fácil para o mundo do Tchê. Você pode se enfrentar o mundo do Tchê? Sim, eu estava falando sobre isso. O que você disse antes? Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso?